Em operação conjunta da Polícia Militar e do Ministério Público de Coronel Vivida, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira. Os alvos eram suspeitos de envolvimento em tráfico de drogas e armas. Nesta casa foi preso um homem e encontradas drogas e armas. Agora, na Delegacia de Polícia, o delegado Rômulo e o doutor Lucas, promotor de justiça da comarca de Coronel Vivida, concederam entrevista coletiva. Falaram sobre o resultado da operação, que contou com o apoio de policiais da 5ª SDP. Além dos alvos suspeitos de tráfico de drogas e armas, as investigações acabaram por desvendar um esquema de compra de votos na eleição para o conselho tutelar no município de Coronel Vivida. Nós tínhamos uma investigação em andamento, uma situação grave que ocorreu no município tempos atrás, especificamente um homicídio. E durante as diligências, nesse caso de homicídio, houve a representação pela quebra de sigilo telefônico de aparelhos celulares que haviam sido apreendidos durante a fase operacional dessa investigação. De modo fortuito, durante a análise desses aparelhos, se descobriu uma rede de comércio de armas de fogo aqui na nossa cidade e também evidências fortes de fraudes, na verdade, venda e compra de votos na última eleição para conselheiro tutelar do município de Coronel Vivida. A análise feita pela delegacia local foi encaminhada ao Poder Judiciário e o Ministério Público representou pela expedição de mandados de busca e apreensão para essas pessoas envolvidas no comércio de armas de fogo e também nas irregularidades na eleição para o Conselho Tutelar. E na data de hoje foi deflagrada essa operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público para coibir essas duas ações. O promotor de justiça, doutor Lucas Abaide, disse que as provas colhidas até o momento são fortes evidências de fraude no processo eleitoral para o Conselho Tutelar e também no tráfico de armas e drogas. Em sequência, o Ministério Público pretende agora identificar algumas eventuais testemunhas, nós já temos identificadas algumas que participaram do transporte de eleitores, que receberam valores para fingir angariar votos e reunir eleitores. E a partir de agora nós esperamos também o apoio da população, quem teve contato, quem tomou ciência dessa fraude, que procure o Ministério Público e informe, que relate, não só com essa conselheira específica, mas com qualquer outro conselheiro. O Ministério Público, dentre as suas funções, tem o dever de zelar pela regularidade do procedimento eleitoral para a eleição do Conselho Tutelar e é isso que nós estamos buscando nesse momento. Qual foi a candidata que está sendo investigada? Nesse momento nós estamos investigando a candidata Catiane e por isso a gente, sem prejuízo de dar continuidade em investigações de outros comparsas, mas nesse momento o que tem mais de concreto é a atuação do marido dela para fins de angariar eleitores. Nada prejudica também a continuidade em relações eventuais a outros candidatos se surgirem notícias.